Oi meus amores! E aí, mais um vídeo. Tô muito feliz, gente, porque esse vídeo é vídeo de recebidos. Uhul! Primeiro recebido aqui do canal, gente. Então, tô muito feliz, vou mostrar pra vocês que eu comprei no site da Shopee. É a Shopee da Shopee. Ai, gente, tô viciada nesse comercial que fica passando da Shopee. Então, gente, vamos lá, sem delongas, tá? Vocês que gostam de vídeo de recebidos, já deixem um like pra ajudar aqui o canal. Se inscreve, porque vai ter muitos, muitos outros recebidos, nome de Jesus. Então, vou pegar aqui o meu primeiro recebido. Então, gente, o primeiro recebido é esse aqui. Ó, eu não abri nada, hein? Tô abrindo aqui exclusivamente pra vocês. Não abri nada ainda, vou abrir agora. Então, aqui tem o meu destinário, né? Destinatário, quer dizer que é meu endereço, meu nome e tal. Esse recebido aqui, gente, como eu esperei? Ó, gente, vou falar pra vocês, tá? Não demorou porque era até o dia 10, tá? Esse é até o dia 10, o outro recebido era até o dia 11, de setembro do mês que vem. E chegou hoje, ainda em agosto, tá bom? Então, não atrasaram, né? Porque eles tinham uma... Eles tinham um prazo, né? Pra entregar. Vou cortar aqui que é a tesoura que é melhor. Vamos lá. Felicidade. Ai, aquele saquinho. Aquele saquinho. Ele tá com bolha. Ai, gente, é uma caixinha de som. É assim. É uma caixinha de som. Altofalante, sem fio, de alta qualidade, desfrutar da música maravilhosa que eu quero. Então, vamos abrir, né, gente? Vamos abrir. Vamos ver se tá tudo certinho com o produto, né? Ó, vem nesse saco aqui, ó. Nesse plástico aqui. E é assim a minha caixinha de som. Tem esse negócio aqui, ó, pra segurar. E o negócio pra carregar. E é isso, gente. Eu já quero testar, né? Pra saber se vai funcionar. Depois eu vou ligar e vou... E eu vou testar. E tal. Mas eu creio que tá tudo certo com ela, e tal. Creio que tem que carregar antes, né? Eu acho. Tem que carregar primeiro, pra depois começar a usar. Mas é assim, gente. A gente não tinha visto ainda, né? A minha caixinha. Ninguém aqui em casa tinha visto. Querendo abrir, eu falei... Vamos esperar pra eu guardar o primeiro vídeo, pra depois vocês verem. Então é isso, gente. Tá bom? Essa é a caixinha de som. Agora eu vou pro próximo recebido, mostrar pra vocês. Amei. Amei.